E veja agora os fatos que marcaram a semana no governo federal. A presidenta Dilma Rousseff defendeu a ampliação do Mercosul e a adoção de medidas conjuntas entre os países do bloco para enfrentar os efeitos da crise econômica internacional. Foi durante a 42ª cúpula do Mercosul que aconteceu no Uruguai. Durante o encontro foi assinado um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Palestina. Operação Rodovida. A Polícia Rodoviária Federal mapeou as estradas brasileiras e identificou os trechos onde acontecem os acidentes mais graves. A partir desse levantamento, as ações vão ser coordenadas para diminuir as ocorrências nesses pontos. A presidenta Dilma Rousseff assinou a ordem de serviço para a contratação de obras de saneamento da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. O valor das obras é de 3 bilhões e 700 milhões de reais. 1.116 municípios com até 50 mil habitantes vão ser beneficiados com as obras. O Brasil gerou quase 2 milhões de empregos com carteira assinada nos últimos 12 meses. O aumento é de mais de 5% em relação ao mesmo período anterior. Só no mês de novembro foram criados 42 mil empregos formais no país. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O povo brasileiro acredita que a pobreza se combate com empregos. A constatação é de uma pesquisa do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, sobre a percepção da pobreza no país. O Ministério da Saúde vai viabilizar ainda neste ano o repasse de recursos do Piso Fixo de Vigilância e Promoção à Saúde para combater a dengue. Quase mil municípios de todo o país vão receber a verba. Com a chegada da chuva em todo o país, o Ministério da Integração Nacional lançou um guia de orientações para os moradores de regiões consideradas de risco. O material mostra quais providências devem ser tomadas antes das chuvas, durante as tempestades e em casos de inundações, desabamentos e soterramentos. A indústria da reciclagem injeta por ano R$ 8 bilhões na economia brasileira. Os dados são do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Em São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff se encontrou com representantes do setor, defendeu o aumento de cooperativas para catadores e rejeitou a violência contra a população em situação de rua.